Depois de declarações polêmicas sobre o Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro inaugura o aeroporto da Bahia sem o governador Rui Costa. Polícia Federal prende quatro suspeitos de invadir o celular do ministro Sérgio Moro. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também diz que teve o telefone violado. De férias, depois de três meses no cargo, o ministro da Educação é alvo de protesto e discute com indígenas no Pará. No Rio Grande do Sul, quadrilhas sequestravam e torturavam rivais antes de assassiná-los. Ressaca do mar provoca pânico e mortes no litoral do país. No estado do Rio, corpo de jovem é encontrado em Ilha Grande e o menino de cinco anos três aparece em Saquarema. Ex-prefeito de Londres é o novo primeiro ministro do Reino Unido. Boris Johnson é considerado um dos políticos mais hábeis desse país, principalmente na hora de se descolar de escândalos. Morre aos 78 anos o jornalista Juarez Soares. Mãe e filho agredidos por torcedora do Inter ganham presentes e carinho do time do Grêmio. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. O corpo do menino Yuri Juan, de 12 anos, foi enterrado hoje na Grande São Paulo. Yuri foi encontrado uma semana depois de desaparecer ao sair de casa para empinar a pipa. O assassino está preso e se entregou à polícia hoje. Ele confessou o crime e disse que abusou sexualmente do garoto. Uma operação policial prendeu três criminosos suspeitos de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Doze pessoas eram procuradas pela polícia, entre elas uma jovem de 19 anos conhecida como Hello Kitty. De 12 a 15 homicídios ocorreram naquela localidade ali. A polícia gaúcha prendeu hoje 11 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que torturava e executava as vítimas. ...libres utilizados. A polícia identificou os três suspeitos de participarem de um estupro coletivo em Cordeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. A vítima, de 22 anos, foi dopada e somente soube do abuso depois de assistir a um vídeo do estupro compartilhado nas redes sociais. Um dos homens já prestou depoimento e os outros dois deverão ser ouvidos ainda esta semana. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A polícia de São Paulo investiga uma quadrilha que encontrou uma nova forma de enganar interessados em comprar carros. Os estelionatários abrem sites de leilões na internet e criam anúncios falsos. Na hora em que o comprador vai buscar o veículo, descobre que caiu num golpe. Ao chegar neste pátio, me dá um duro para a gente, né? Essas supostas empresas que realizavam os leilões mostrados na reportagem não atenderam aos telefonemas nem responderam as mensagens da nossa produção. A polícia federal prendeu quatro suspeitos de invadir o telefone celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os mandados de prisão e também de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e em duas cidades do interior paulista. Os quatro alvos de investigação. O governo federal deverá anunciar amanhã os detalhes dos saques do fundo de garantia. Vamos então ao vivo agora à Brasília com a repórter Débora Bergamasco. Boa noite, Débora. O governo já antecipou quais contas serão beneficiadas? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Olha, o ministro Paulo Guedes, da Economia, deu uma declaração rápida aqui aos jornalistas agora há pouco e disse que vai ter liberação do fundo de garantia todos os anos. Ele falou que vão ser contas ativas e inativas do FGTS. Este ano devem ser liberados 30 bilhões de reais, assim como nós antecipamos na semana passada aqui no SBT Brasil. E no ano que vem serão mais 12 bilhões de reais. Mas todos os detalhes de como tudo isso vai funcionar, só amanhã, com vocês no estúdio. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que ama a região Nordeste e que, nas palavras dele, tem sangue de cabra da peste na família. Bolsonaro participou da inauguração de um aeroporto em Vitória da Conquista, na Bahia. Já o governador do estado, Rui Costa, não foi a esse evento. ...apresenta problemas de visibilidade. De férias no Pará, o ministro da Educação, Abraão Weintraub, discutiu com um grupo indígena que protestava contra cortes na educação. O ministro foi abordado em... Bem, sobre o fato de Weintraub tirar férias, apesar de estar apenas três meses no cargo, o Ministério da Educação disse que os dias de folga são herdados do período em que o ministro era professor da Universidade Federal de São Paulo. O MEC classificou a discussão com os indígenas como um ato de violência lamentável contra a pessoa do ministro. O ex-prefeito de Londres e ex-chanceler britânico Boris Johnson foi anunciado hoje como o novo primeiro ministro do Reino Unido. Nem no visual... Voltando ao Brasil, o número de clínicas dentárias abertas no estado de São Paulo este ano já representa quase 70% do total do ano passado. O segredo está na facilidade de pagamento. Confiante, né? Em instantes, quase 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto. A ressaca do mar já provocou a morte de três pessoas no litoral brasileiro nos últimos dias. Você vai ver já já. A Caspa Constante A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje uma nova norma de classificação de agrotóxicos. Só neste ano o governo liberou mais de 260 novas fórmulas para serem usadas na lavoura. Tem no morango, numa mão, comprar em lojas agrícolas. Três pessoas já morreram em consequência da ressaca que atinge o litoral brasileiro nos últimos dias. Pelo menos outras duas estão desaparecidas somente no estado do Rio. Ela chega de problema. No Brasil, quase 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. O Pará foi considerado o pior estado nos serviços de saneamento básico. Ruas que acumulam água... É saúde. Veja daqui a pouco, começa a valer nos Estados Unidos uma nova lei que acelera a deportação de imigrantes ilegais. A torcedora e o filho agredidos depois do Granal são recebidos por jogadores do Tricolor Gaúcho. Você vai ver já, já. Morreu aos 78 anos o jornalista esportivo Juarez Soares, vítima de um infarto. Juarez Soares tratava um câncer e vinha fazendo sessões de quimioterapia. A produção de latas de alumínio cresceu 8,5% em 2018 na comparação com o ano anterior. Além de ser prática, a latinha é a embalagem com o maior índice de reciclagem do mundo. Acho importante isso, além de ajudar outras pessoas. O governo lançou hoje um programa para reduzir o preço do gás natural. A meta é que o valor caia pela metade. Uma das medidas será abrir para a iniciativa privada o transporte e também a distribuição do gás natural. Hoje, a maior parte do escoamento do gás é feita pela Petrobras. Com o mercado mais competitivo, o governo espera que o consumo aumente e a economia cresça. O gás natural é usado nas indústrias, nas residências e como combustível de veículos. Para acompanhar as mudanças no mercado, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto criando o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural. Entraram em vigor hoje nos Estados Unidos novas normas que aceleram o processo de deportação de imigrantes ilegais. As novas regras cumprem as pessoas foram expulsas dos Estados Unidos. Futebol. Flamengo anunciou hoje a contratação do lateral Felipe Luiz, campeão da Copa América com a seleção brasileira. Felipe estava no Atlético de Madrid. Bom, hoje tem Libertadores e, neste momento, River Plate e Cruzeiro estão empatando em Buenos Aires. Daqui a pouquinho, o Palmeiras vai jogar contra o Godoy Cruz, também na Argentina. E ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo goleou a Chapecoense. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.